Nosso repórter João Fuschini foi até o autódromo Velocitar conhecer o novo Sandero RS. Veja agora como foi essa viagem. Bom pessoal, começando aqui mais um Auto News Viagem. Eu estou aqui embarcando agora para Campinas para cobrir também os bastidores do lançamento do Sandero RS. O novo lançamento da Renault aí que chega para bater forte com seus concorrentes. Bom, vou mostrar para vocês um pouco dos bastidores e de como vai ser todo esse evento. Vamos embarcar agora. Valeu, um abraço. Bom pessoal, acabei de chegar em Campinas. Agora vamos para o hotel e de lá vou receber toda a agenda de como vai ser o evento. Eu sei que tem atividades hoje à noite, talvez até uma corrida de kart. Mas daqui a pouco eu confirmo e por aí a gente vê. Caro João Fuschini, seja bem-vindo para a apresentação do Renault Sandero RS 2.0 e Sandero GT Line. Às 19 horas saída para o segundo kart Renault Sports. Acho que vai ter uma corridinha de kart aí. Dia 10 do 9, amanhã, saída para o test drive em direção ao autódromo Velocitar. Um autódromo muito legal de fazer teste. Ao meio de apresentação do produto e depois da 1 às 5 da tarde vai ter um test drive no autódromo. Aí sim. Bom, a gente está no Hotel Vitória e eu estou no andar número 5. Olha que engraçado, a gente entrou por aqui, né? E agora eu acabei de almoçar, é uma almoça muito boa, comi uma massa com presunto e bacon fabulosa. Muito bom mesmo, o hotel é bem bacana. E aí eu estou aqui, por exemplo, estamos subindo, número 2, 3, 4. Quando eu chego no 5, que eu vou esperar para sair, abre aqui atrás. É bacana ou não é bacana? Bom pessoal, já amanheceu, estou aqui no outro dia. Infelizmente, ontem à noite não teve a corrida de kart devido à chuva que estava muito forte aqui em Paulínia. Ontem e por esses dias, e aí o kartódromo estava alagado. E agora, são 8 horas da manhã, a gente está partindo para o nosso test drive. Vamos dirigindo daqui até o autódromo de velocitar, lá vai ter a apresentação do carro. E aí a gente vai poder andar na pista para sentir o carro melhor. Nessa ainda agora, eu vou gravar um papo de jornalista, que a galera, se quiser, pode assistir o nosso canal do YouTube. Eu estou vestindo as peitas aqui da York Camiseterias. Se você gosta de camisetas nesse estilo, entre no Instagram deles, que está aqui na tela. E busque lá o modelo que você mais gosta, o atendimento também é de primeira. Então agora, vamos partir para o velocitar e vamos meter o pé, vamos acelerar fundo, porque esse carro é um esportivo de verdade. Vamos lá! Bom, pessoal, já chegamos aqui no autódromo de velocitar, onde agora a gente vai testar na pista a força do Sandero RS. A gente vai dar uma volta aqui agora com o Kaique, que é diretor de comunicação da Renault, para ele explicar para a gente um pouco sobre esse novo lançamento, o Sandero RS. Bom, então, né? Vamos lá! Bom, então para começar como nós estamos entrando na pista, eu já vou de cara utilizar um dos recursos do Sandero RS, que é o botão RS. Vou apertar aqui o botão RS, ele sobe um pouco a marcha lenta do carro e faz com que as respostas do acelerador sejam um pouco mais rápidas. Então já deixa o carro um pouco mais esportivo ainda. A gente está com o motor 2.0, de 150 cavalos, um câmbio de 6 marchas, com relações específicas para essa versão, né? Então são bastante curtas, a gente fala, ou seja, que também ajuda na agilidade, nas respostas do motor. Um novo sistema de direção, que é um sistema eletro-hidráulico, ou seja, ele tem um motor elétrico que comanda a parte que deixa o volante mais macio. Para que isso? Para que em situação de carro a baixa velocidade, para manobras, ela seja macia a direção. Porém, quando você pega uma situação de velocidades mais altas, ela fica mais firme, para dar uma segurança. Não fica tão moleno como se fosse uma direção elétrica, no caso. Exatamente. Tem algumas, realmente, regulais de uma direção elétrica em altas velocidades, nem sempre é simples, né? Então, por isso que a solução eletro-hidráulica, a gente entendeu que é a melhor solução técnica para garantir o conforto e a segurança em altas velocidades. O carro, ele é um pouco mais baixo do que o sadeiro tradicional, mas mola, amortecedor, dianteiro, traseiro, são completamente novos. E vem com o sistema eletrônico de estabilidade, que faz com que, se você estiver em situação em que o carro esteja perdendo aderência, andando muito rápido para uma curva, ele vai atuar nas rodas, nos freios, para corrigir a trajetória do carro. E é esse sistema que tem três regulagens. A regulagem estándar, né? Sem você fazer nenhuma mudança. A regulagem RS, foi o que a gente apertou agora o RUTAL para andar aqui no circuito. Ainda tem uma possibilidade, uma terceira possibilidade, que é apertar o botão RS, segurar um pouco, e ele vai desligar o sistema eletrônico de estabilidade. Daí fica tudo na mão do cara. Fica tudo na mão do piloto, ele recomenda fazer isso somente em pistas, né? Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem hoje o Velocitar à disposição para a gente andar com o RS. Para o cara que não tem um autódromo, o RS nas ruas, como ele é? Como você acha que ele se compõe? A primeira característica, eu acho que é interessante, que o cliente vai perceber logo, é realmente essa rapidez de resposta do motor e do câmbio. O câmbio 6 marcha foi escalonado para dar essa resposta rápida, então, com certeza, né, quando você pisa, ele responde muito rápido. Então, numa retomada de velocidade, numa aceleração, numa arrancada, ele vai ser sempre um carro esportivo com comportamento. Porém, a suspensão, ela é confortável. O RS, ele é realmente um verdadeiro esportivo, mas hoje a gente conheceu também o GT Line. Você pode falar um pouco sobre ele? Claro. A gente sabe que temos que fazer carro para vários tipos de público, né? Sim. E tem público que gosta somente do visual, né? Do look ali, da aparência esportiva. Então, para esse público, nós estamos lançando a versão GT Line. Então, tem o motor 1.6, a mesma mecânica de suspensão, de tudo, que é a versão Dynamic, porém, com esse look esportivo, para-choque dianteiro específico, diferente do RS, saias laterais também, o interior tem vários detalhes azuis. Então, ele tem todo o banco é diferente, tem toda uma parte de design esportivo, porém, a um preço de 10 mil reais mais barato que o RS. Então, para quem quer realmente somente o visual. É difícil você conseguir encontrar um carro hoje no mercado que te dê tanto prazer ao dirigir até 60 mil reais como o Sandero RS. Você pode pensar, por exemplo, no Punto T-Jet, que tem um motor 1.4, turbo, só que ele é 10 mil reais mais caro. Você pode pensar também no novo UP com o motor TSI, só que apesar do desempenho surpreendente do UP TSI, ele ainda é um motor 1.0. Bom, e se você gostou do Sandero RS, você pode passar na Renault Buritiza, em Campo Grande, e conhecer o carro de perto. Você vai gostar.